O Bom Trid é a casa-torna. O Trid Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você consegue analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que recebem em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados. A Genial Investimentos sempre foi a escolha certa para traders, porque além de oferecer a melhor infraestrutura do mercado, tem taxa zero para você contratar a sua plataforma favorita. O Bom Trid é a casa-torna e você pode garantir o seu agora mesmo. Está esperando o quê? Mude o seu jeito de investir. Abra sua conta.